O Matchmaker tava maravilhoso. Ficou na promessa. Não te fiz promessa não. Cinco anos atrás você fez a live no YouTube? Sim! Sempre fiz live. Faz bastante tempo o Jefferson. Faz bastante tempo. Dá pra resgatar o código pelo site do Smite? Não, só pelo game. Digitem Loots e ajudem o canal. Ai cara, que susto. Digitem Loots e ajudem o canal. Eu boto de viagem em segunda. Faz amistoso de presente de aniversário. De presente de aniversário é foda, né? Ficou pensado. Teoricamente tá parecendo equilibrado. Dois iniciantes pra cada lado. É, mas não é pra iniciantes que tá caindo aqui. E aí Pedro Henrique, beleza? Ih, chupa em bola, beleza? Não era pra ter melhorado o matchmake? Pois é. Era pra ter melhorado, né? Não sabemos o que tá acontecendo. Digitem Nudes e ajudem o canal. Verdade. Sirius do Novo Deus vai ser como uma caveira e cartola? Eu acho que não vai ser caveira porque na China, se eu não me engano, não pode ter, cara. Não sei. Ou se tiver, vai ser censurado lá. A galera vem do MOBA convencional e vai pra conquista porque acha parecidos. É, o cara falou que é parecido com o LoL. Tipo, ele tem que jogar arena, tá ligado? Pra ele aprender as mecânicas. Com sono, cara. Vocês tão com sono também? Nossa. Que bom, é muito desbalanceado. Você acha? Eu não acho, acho que ele é balanceado, cara. Se o Link é pra você vai me dar? Não sei. O Lock deve ser nerfado. Talvez a invisibilidade dele, né? Diminuir o tempo de visibilidade dele. Pelo menos um segundo. Seria legal. Esse código aí precisa ativar dentro do jogo. Pelo menos um segundo. Cancel isso. Quando você não tá com sono, Breno. Você tem um sono infinito. Aí é tenso. Acho que a invisibilidade dele tá de boa, afinal o negócio é invisibilidade. Eu não acho que esteja de boa, boa não. Entendi que os cara foram pra cima, velho. Você gosta do Felipe Neto? Eu não. Você gosta do Felipe Neto? Eu não. Ok. Pode jogar The Night? Vou ver depois. Falei da Hack Prime, beleza? Salvador, cheiro a mijo. Que porra é essa? Que porra é essa? Falei da Hack Prime. Falei da Hack Prime. Boa, cara. Vou fazer esse Camping aqui e vou voltar pra base. Não, Ribbon é homem ou mulher? É homem E aí, Paulo? Joga uma The Nox Joga uma The Nox Tô pedindo faz tempo Ok E é, Lonnie, beleza? Parabéns pelo conteúdo, Smite Valeu, Samuel, muito obrigado, cara Eu que agradeço Na verdade, você não agradeceu Você apenas deu parabéns Eu que estou ficando louco Você tá carente, Benga? Por que você tá carente? Me conta aí E aí, TS Games, você é a melhor xangá do jogo? Que medo, hein? Que medo, cara Arrumaram o matchmake? Hum-hum Então, a bolta Gira Gira Secarem Secarem E aí Secarem E aí Secarem E aí Secarem E aí Secarem Eita porra, quase que eu morro ali. Vou voltar pra base. Você acha Alcoang um bom jungler? Eu acho que ele é um bom jungler. Mas eu não gosto de jogar com ele não, pra falar a verdade, velho. É um personagem interessante até, mas, né, enfim. O personagem é muito apelão. Tá só na arena por enquanto? Não, eles mudaram pra conquista, mas não funcionou, não. Aumentaram a velocidade básica do ribô? Não sei. O maldito. Não sei. 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 Quando vai começar as lives no Clube TV? Não sei. 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 Capriula. Difícil. Dar uma gank no Marreira e ela não morre. Auditor A Nif não vai aguentar aqui Já que o Boa usa muitas skills Compensa fazer Pedra da Alma nele? Compensa Compensa sim Tem código novo, galera? Tem código novo Falei Kenny aqui, beleza? Código novo, vou colocar aí na tela Pra vocês É esse código Vamos fazer Pedra da Alma Vamos brincar de Pedra da Alma Esse é o que tava? Não, é outro É outro código, não é o que tava não É o mesmo? É não, hein Fez build para Odin? Já fiz build de todos os deuses no canal Tenho certeza que é o mesmo Então viajei E assim O que é isso? Ah, que susto. Susto, velho. Tem certeza que é o mesmo? Barra. É o mesmo. É o mesmo, sim, cara. Bando de malditos. É o mesmo código. Compensa botar a Pedra da Alma na Discordia? Ah, cara, eu tô botando a Pedra da Alma quase em todos os personagens, viu? E tô curtindo pra caramba. Quase todos. Enfim, faz o teste. Se você achar que ela tiver um desempenho bom e funcionar pra você, sai colocando ela no seu personagem. E aí, Jane? Beleza? Tietchan com a Pedra da Alma. E aí, Bibo? Beleza? Ok. Ele conseguiu fazer, não deu para roubar. Ele conseguiu fazer, não é? Ele conseguiu fazer, não é? Ele conseguiu fazer, não é? Já mandamos uma merenda dourada sinistrose. Já foi. Acho que o Ribor merece um remodel. Não, ele já sofreu um remodel. Antigamente ele era um veinho, com as manguinhas assim da blusa. Era legal, eu gostava dele antigamente, entendeu? Não sei porque que a galera não curtia o Ribor daquela forma e decidiu remodelar ele. Era legal. O Ler é quebrado? Já foi. E aí, Matheus, penteou a sobrancelha? É nada, eu tô com cara de sono. Aí eu fico com a cara inchada. Vou fazer Lâmina da Bruxa, galera. Como eu tô na jungle... Vou pegar uma velocidade a mais aqui e me ajudar em umas questões. Vou pegar uma entrada fora da B. еblis. Putoveste. Pegue-la, Tis. Pelo menos, Tato de carinha. Ou? 저�pra! Um! Nossa, o cagarréia. Nossa, que lock inútil, velho. Ele é muito louco. Voltar pra base. Você acha que seria OP se os stacks da Pedra da Alma diminuíssem pra 3? Poderia causar alguns problemas em alguns personagens, né, cara? Alguns personagens ficarem imortais, tipo o Ribow, assim, por exemplo. Um Ribow velhinho. João Paulo. João Paulo Bilo gosta de memes. A skin é BR, por isso que ela tá com o Voice Pack. Nossa, é muito caro aqui, velho. Tá doido, tio. Ei, Cerberus. Muitos caras. E aí, Breno e Augusto, beleza? Caraca, cara. Que bizarro. E aí, Matheus. Existe algum buff que um player específico tem que pegar? Ah, eu tô jogando de jungle, pega velocidade, né? Geralmente quem tá na solo pega o buff de mana. Quem tá na dual lane ali, o suporte, enfim, né? O tanque. Pega aquele buffzinho e tira a defesa do adversário. Vai dar metinhas pelos loots? Ok, Enek, vou sim. É só você me falar, se você quiser. E eu pego pra você lá. Que bom, Cronos. Porque um dia eu fui no Saber Jesus Poseidon, a Saber Pedra Vermelha não tinha. Eu não acho que ela fica boa no Poseidon, não. Eu não acho que ela ficou muito boa no Poseidon, né? Você bebe cerveja, vinho? Eu bebo qualquer coisa, mas bebo um pouquinho. Eu não acho que ela fica boa no Poseidon, né? Sem mana. Sem mana. Recua, hein, mano? Você que gosta bastante da Putt, o deck dele no Smite Tactics é um dos mais apelões. Ah, mas eu não gostei do Smite Tactics, cara. Não achei o jogo legal. O jogo não teve uma pegada da hora. O código tá inválido sobre a minha? Ele expirou já. Deixa eu tirar aqui. Tem um prazo de validade o código. É, a Niff sabe jogar. É level 6, mas sabe jogar mais ou menos. Tem uma noçãozinha do que, né? Enfim. Não é fechar pedra, depois. Level 2 brincou, tá bom. Tá bom. Tá bom. Não é fechar pedra, né? A Nith te trollou Ela não é level 6 Ah, então tá certo Pensei que fosse Pensei que fosse Viu a diferença no matchmake mesmo? Ah, essa partida aqui tá mais ou menos Mas eu acho que não seja a questão Da mudança no matchmake em si Temos que esperar Temos que jogar mais partidas pra ver o que vai acontecer Salve Marcelo Foi você que perguntou sobre o matchmake Ah, f*** Tchau Tchau Caralho Caralho Outra base Tem que correr Se não os caras me pegam ali Os caras tão muito doidos Os caras querem pegar de qualquer jeito Não pode Fazer mais movimento Eu tô optando por fazer personagens mágicos Com bastante movimento Eu tenho gostado bastante de jogar assim Eles ficam rapidinhos E é da hora de jogar O inimigo nunca espera que você esteja rapidinho Tchau 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu não tinha o que fazer Você acha que o EI precisa de um review? Acho que ela precisa de um rework sim Rework é o que tu quer dizer, não é? Acho que precisa sim A ultimate dela, pelo menos a ultimate dela sofreu um rework Ainda dá pra se inscrever de graça? Falei, Nicolas, com... Você tá falando que se inscrever na Twitch? Ah... Ah, droga, acabei de pegar um buff. Com o Twitch Prime dá. Tenso, hein? O roubo de vida me salvou, cara. O roubo de vida me salvou, cara. Vocês acreditam nisso? E aí, bugado. Se você tá voltando, aí sim. Tem códigos hoje, já teve. Falei, Daniels. Deve ter daqui a pouco. E aí, Daniels. E aí, Daniels. Eita, Punch, o que você tem, tio? A Punch tá doidão, velho. Vou botar a base, não é pra ficar ali, não. O que você achou sobre os jogos Pate to Win? Eu não curto jogos Pate to Win, não. Jogos Pate to Win não levam ninguém a lugar nenhum. Só quem paga. Quem paga vai a muitos lugares. O A Punch tá loucão, cara. Não, Apollo, vai quebrar aqui não. Você acha que o Lash Royale é Pate to Win? Ele é Pate to Win, mas eu gosto pra caramba de jogar ele. Vou botar a base, vou comprar umas Vigia. Vou botar meus ativos. E voltar pra batalha, né? Quantos códigos já? Dois, eu acho. Falei, Gabriel. Beleza. Pra que essa lâmina é da bruxa? Porque ela dá movimento, dá vida, redução de intervalo, cadência. E ainda tira a cadência dos adversários. Só tem machos aqui, Breno, na minha live. Ou não, né? Não sei se a maioria é machos. Machos. Às vezes eles são machos fêmeas. A lâmina da bruxa é um ótimo item, cara. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Tá doido, doido. Quem que tô, velho? Lógico que tô. Tadinha da Hela, velho. Ela foi explodida, cara. O que foi isso, hein, mano? O intervalo tá 200%? Não, a um dele tem intervalo curtinho. Você faz a edução de intervalo nele, ele fica, tipo... Igual a um... Uma metralhadora. Clash Rear manipulado, na moral. O Elixir parece não enche às vezes. What the fuck? Dá pra ir de Nike? Eu vou jogar uma de Nox, depois eu vejo com isso. Nike ou Terra solo, eu vou ver depois. Eu tenho que jogar uma de Nox. Vem no Gigante de Fogo aqui, amigos. Nossa, pô. Ah, Niff, eu tô no clone, velho. Tchau, Dino. Ah, Niff, eu tô no clone, velho. Acho que ela é level 6, mesmo. Tem código novo? Já vou colocar na tela aí. Deixa eu só terminar essa partida aqui. Acabou. E boiou o mago com mais dano? Não, acho que não. Teve update hoje. Eles modificaram o matchmake. Você vai jogar com os VIPs? Não sei, tô testando o matchmake aqui, ó, Zagosa. Foi uma boa partida, né? Tirando alguns probleminhas. Não dei muito dano. Se eu chutar aí, eu dei uns 17k de dano só. Nossa, eu dei 29k de dano, achando que eu tinha dado só 17k. Dei bastante dano até. Olha, deu bastante dano.